Mini coelhos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Vocês que são desses estados, querem adquirir, sempre quiseram adquirir um coelhinho da cabanha, um coelho bonito, assistem esse vídeo até o final, que eu vou contar para vocês uma grande novidade. Gente, olha só, no mês de julho, mês 7 agora, início, início de julho, nós vamos estar fazendo uma grande viagem e eu e minha esposa vamos estar entregando pessoalmente nesses estados. Então eu vou falar agora para vocês aqui, como é que vai funcionar, para vocês correrem, entrarem em contato com a gente, já reservar o seu coelhinho, ou seus coelhinhos, né? Nós vamos estar passando aqui pelaquela região mais litorânea de Santa Catarina. Nós vamos estar passando por Criciúma, Florianópolis, Joinville, toda essa região, né? E depois nós vamos estar indo para Curitiba. Gente, aquela região ali do Paraná, aquela região de São José dos Pinhais, Curitiba, nós vamos estar entregando nessa região também. De Curitiba, gente, nós vamos estar também entregando no estado de São Paulo. Nós vamos estar passando por Registro, aquela região de Taboão da Serra, nós vamos até Campinas, né? O pessoal de Campinas que há tempo conversa com a gente, né? Que é um coelhinho. Gente, é a chance. Nós vamos estar indo, então, para a região ali de Campinas, no estado de São Paulo, para a região de Ribeirão Preto e também para a região de São José do Rio Preto, ó. Registro, Taboão da Serra, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, ó. Entra em contato com a gente, aproveita, é a chance. E também no estado do Mato Grosso do Sul, que há tempo o pessoal aí do Mato Grosso do Sul tem chamado a gente. Flávio, quando é que vai ter entrega para cá? É agora a hora. E a cidade é Campo Grande. Então, nós vamos estar indo. Você que mora na região de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, me chama. Flávio, eu sou de tal região aqui, tal cidade. Vai dar para passar aqui perto? Corre e chama a gente. Pessoal, nós vamos ter filhotes de Netheron, pouquinhos. Mas, sim, ó. O pessoal já está reservando. E também, mini-lopes. Todos de linhagem importada e de excelente genética. Não é só coelhinho que a gente vai estar levando. É genética. É genética de qualidade para vocês. Então, assim, gente, ó. Vamos aproveitar. Entra em contato comigo. Que é o seguinte. Nós vamos estar levando com frete compartilhado. Então, é a chance de aproveitar e encontrar a gente, né? Quem sempre quis ser um coelhinho da cabana, um coelho bonito. É a chance de encontrar a gente pessoalmente, né? Então, assim, ó. O telefone vai estar aqui na descrição desse vídeo, no meu WhatsApp. É pelo WhatsApp que a gente atende. A gente vai mandar fotinhos para vocês. Corre lá. Aproveita que é no início de julho. Com frete compartilhado para todas essas regiões aí que eu falei para vocês. Certinho? Eu aguardo a sua mensagem lá pelo WhatsApp para a gente já deixar o seu coelhinho reservado.